Niki, olha! É meu carro esportivo! É meu! É meu! É meu! É meu! Não! O carro é meu! O que você está fazendo, cara? Deixa eu sair daqui! Abre a porta! Não faz isso! Estou pequeno! Ei, Niki! O que você está fazendo? Deixa eu sair! Estou pequeno! Não faz isso! O que você está fazendo, Niki? Ei, Niki! É meu! É meu! Não faz isso! Deixa eu sair! Abre a porta! Estou pequeno! Abre a porta! Deixa eu sair! Não faz isso! Abre a porta! Abre a porta! Não faz isso! Não faz isso! Não, não, não! Ha! Ha! É meu carro! Niki, o que você está fazendo? Estou muito pequeno! Esse é meu carro! Me dá, me dá, me dá! Tlade, é meu carro! Não faz isso! Abre a porta! Deixa eu sair! Não, não, não! Não faz isso! Deixa eu sair! É incrível! É meu carro! É meu carro! É meu! É meu carro! Meu! Meu! Meu carro! É meu carro! Ok! Meu carro! Oh! Para, 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 para! É pra você! É pra você! É pra você! É pra você! É meu carro! Hey, Vlad! Oh! Oh, meus meninos! Oh, meus meninos! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma